Movimentação da Polícia Militar na região central de Governador Valadares da manhã de hoje. Vários policiais reunidos na Praça Vereador Mário Rocha e quem passou pelo local ficou curioso com a ação. Quem passava pela Praça Mário Rocha no centro de Valadares via uma movimentação de viaturas e policiais militares. A concentração foi pelo lançamento de uma operação realizada em todo o estado. As equipes saíram para a execução dos mandados de prisão. O objetivo é cumprir diversos mandados de prisão que estão pendentes. Então as equipes estão saindo agora com o objetivo de efetuar a prisão desses indivíduos que estão procurados. Para, de certa forma, reduzir o índice criminal e trazer tranquilidade que a população precisa e merece. Segundo a polícia, outras equipes já estão em campo cumprindo as ordens judiciais. Já temos equipes em campo. É uma operação que acontece em todo o estado de Minas Gerais. Em Governador Valadares, a 8ª região não é diferente. Então as cidades da 8ª região também estão executando essa operação. A ação faz parte do planejamento das forças de segurança do estado. Os militares vão cumprir mandados de prisão em Valadares e em outras cidades de abrangência da região. Hoje, especificamente, nós estamos com mandados de prisão. Então a gente está buscando efetuar a prisão desses indivíduos que estão com mandados de prisão em aberto. E trazê-los à justiça. Em decorrência dessa operação da PM, uma equipe de militares auxiliada pelo sistema de câmeras Olho Vivo abordou uma mulher sem os documentos e que fornecia dados de outra pessoa. Mas por meio de levantamento do sistema informatizado e contato com a PM do Estado do Espírito Santo, foi constatado que havia contra a mulher um mandado de prisão pelos crimes de roubo e uso de drogas. Ela foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil. E uma informação que chegou para a gente aqui no MG Record no início da noite é que em todo o estado de Minas Gerais, em todo o estado de Minas Gerais, só hoje, só hoje, mais de 100 pessoas foram presas pela Polícia Militar em ações como essa que você vê na sua tela. E a maioria dessas pessoas que foram presas, havia contra elas mandados de prisão em aberto.